O meu Deus O meu Deus Oh meu Deus, eu nunca vi coisa mais linda Essa mulher vai acabar com a minha vida Eu fico louco quando olho aquele corpo Chego a passar mal Só que ela bebe demais, dá trabalho demais Frudia demais, me ignora demais Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Menos pingue mais prazer Eu quero beijar na boca e ela quer beber Quero romance e ela quer beber Tô na carência e ela quer beber Tô implorando menos pingue mais prazer Tô implorando menos pingue mais prazer